MÚSICA Grandes eventos, tem que estar o circuito Rancho Primavera CRP É bom né, é gostoso trabalhar nos grandes eventos realmente Acho que isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo aí há praticamente 20 anos a gente tem dentro do mercado de rodeio 2017, setembro de 2017 nós vamos completar 20 anos realmente de rodeio E o campeonato desde o ano de 2013 para nós foi uma grata surpresa A gente pode entender isso pela receptividade que a gente tem na cidade por onde a gente passa E para mim é muito gratificante, eu sou um amante do rodeio Independente de qualquer outra coisa, eu faço isso aqui com todo amor E acho que o amor que eu tenho nesse esporte é o que me dá o combustível Para mim lutar ano a ano, para que isso aqui cresça cada dia mais A minha porteira começou, meu de inicial, mas não para o meu menino Vai brincar com o chave de olho, ele está encaixado O rodando na mão, ajeita, joga o braço Atrás da nuca, ele vai e para, parou, parou A minha porteira vai lá, é por isso o branco da molezão Rodando na contramão, vale mais, colo, cresce no peito Ele é bom, ele é duro, ele vai e para, parou, parou Esse gol, autorizou a minha porteira, vai na garotura, meu deus do céu, ajeita por aí Cadê o grito da galera das arricbancadas, pode aplaudir? Rodando na mão, ele vai e para, parou, parou Claudinei, ajeita, meu deus do céu, ajeita, cadê o grito da galera, vai lá, meu menino É o mundo da Califórnia, rodando, parando, descida aí, vai, vai O circuito do Hunt para a nuca era o rodeio em touros Com os melhores competidores, mas também de passagem com os melhores animais Quer dizer, é duro para ambos os lados Aqui dentro do circuito do Rancho Primavera Nós temos uma associação chamada de Top 10 Onde sete tropeiros, sete grandes tropeiros do nosso rodeio brasileiro Tercio Miranda, Companhia Califórnia, Fábio Vargas de Aracatuba Companhia Molesã, Companhia do Thiago Genotti Companhia do Mestre Madrugada da cidade de Itápolis E a Companhia do Guilherme Barreto da cidade de Valentim Gentil São as boiadas que integram hoje o nosso campeonato É um campeonato realmente, é uma disputa Onde não só os cowboys ganham a fivela dourada no final do ano A melhor boiada do ano aqui no circuito Também ganha um automóvel zero quilômetro O melhor touro do ano também ganha uma moto zero quilômetro E aqui no circuito nós fazemos um contrato básico Para que eles recebam o necessário para as despesas, frete, transporte Mas se quiser ganhar mais dinheiro tem que trazer excelentes animais Por isso que existe toda essa disputa dos cowboys do prêmio do rodeio Dos tropeiros a disputa para colocar melhores touros e para ganhar mais dinheiro também Música 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 Vamos deixar o ponto de derrogação por enquanto O ponto de derrogação você já tirou agora né Mas a gente vem buscando aí algumas parcerias realmente Aumentar a previação Eu acho que o que movimenta realmente Desde o ano que a gente conseguiu dar os 100 mil reais para o campeão Foi muito importante E ano a ano as coisas vão crescendo, vão mudando Você precisa renovar, você precisa mudar A dificuldade financeira existe Mas se você não correr atrás do prejuízo Você vai ficando para trás E a gente está com uma ideia muito bacana Ainda não podemos revelar Porque a gente depende de outras parcerias Mas se Deus quiser 2018 Nós vamos ter uma grande novidade Para os cowboys realmente de rodeio Música 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 Música